Música No Câmara Cultura de hoje, os patrões, a banda de rock, que provavelmente é a mais ativa aqui de Jaú, tocando também em todas as cidades da região. Do meu lado, o Rafael Giannini, que é vocal e guitarra. Olá! O Guto Campana, batera. Exato. O Júnior Passos, vocal e baixo. Obrigada por terem vindo, viu? Obrigado. Fiquem à vontade. Obrigada pela oportunidade. Pô, muito legal estar aqui com vocês. Obrigado. Mas antes da gente começar a falar dos patrões propriamente, vamos fazer uma evolução cronológica do rock rapidinho, só para a gente poder se situar. Nos anos 50, nos Estados Unidos da América, a geração silenciosa, formada por aquelas pessoas que haviam sobrevivido à Segunda Guerra Mundial, que tinha acabado poucos anos antes, foi sacudida por uma revolução sonora. Era o surgimento do rock and roll, um ritmo que misturava o country e a música negra do sul dos Estados Unidos. Era marcado principalmente pelo acompanhamento da bateria, do baixo e da guitarra. Mas não dá para falar de rock sem também falar de blue. Afinal de contas, esse ritmo marcou as obras dos primeiros artistas de rock. O blue é uma palavra que em inglês significa também triste, nostálgico. E foi esse sentimento de nostalgia que ficou impresso nas primeiras músicas de rock. Em 1955, nos Estados Unidos da América, surge uma figura bonita e carismática. Era o Elvis Presley, que em pouco tempo ganhou o título de rei do rock e que sacudiu os americanos, liberou o corpo para dançar. Em 1956, o álbum dele, Heartbreak Hotel, deu índices estratosféricos de vendas. E em 1960, o mundo ficou aturdido, vendo surgir os Beatles, Bob Dylan, Rolling Stones. E foi em 1960 que aqui no Brasil, o rock chegou para nós, na voz da Celi Campelo com Estúpido Cupido e Banho de Lua. Vocês tocam Estúpido Cupido, não, né? Olha, tocar a gente não toca não, mas eu sempre ouviu, meu pai, minha mãe, a galera de casa, sempre ouviu isso aí. Eu acho bacana, mas assim, se a gente tocar hoje, pouca gente vai reconhecer, eu acho, né? Com certeza, com certeza. Mas é bacana. Em 1969, o Festival de Woodstock levou mais de meio milhão de pessoas para o concerto com o tema Paz e Amor. Quem estava lá? Jimi Hendrix, Janis Joplin e as bandas que naquela época faziam sucesso, The Mamas and the Papas, Animals, Pink Floyd, The Beatles, Doors, The Doors e tantas outras. Gente boa, né, Giane? Aí já é mais nossa praia. Depois, em 70, surgiram os primeiros videoclipes e era então a década, a época do heavy metal, aquele rock mais pesado, que faz a cabeça da galera até hoje, né? Tem quem goste só de heavy metal. Eu comecei gostando de heavy metal, gostava muito. Nossa, até hoje gosto de algumas coisas. Claro que a gente vai crescendo e vai... Porque heavy metal, assim, a galera do heavy metal é um pouco preconceituosa com outros estilos de rock, entendeu? Por que, Giane? Não sei, eles se acham uma tria, se acham. Acha que o heavy metal é mais rock que os outros? Então quem é do heavy metal e sai do heavy metal é considerado traidor. Então eu achava, né? Tanto que minha formação é música cantada em inglês. Porque no Brasil não tinha heavy metal, tinha uma ou outra banda, assim, mas que não se destacava, né? E, pô, e a gente tinha um preconceito até com as bandas de rock brasileiras, por incrível que pareça. E depois eu fui só... Mas até hoje tem uma galera enorme que curte heavy metal, os shows lotam, Mesmo bandas que já estão, assim, em decadência, meio fim de carreira, quando vem pra cá, assim, no Brasil, pega estádio lotado, arena lotada. É uma legião feroz. E foi na década de 70 também que apareceram os primeiros shows, aquele mega shows, né? Pink Floyd, Queen e S, né? Eram superproduções. Kiss, né? Eram superproduções. Aqui no Brasil, na década de 70, acho que o trabalho mais notável mesmo foi do Raul Seixas e do Grupo Secos e Molhados, né? Acho que na década de 70 eles marcaram. E no fim da década de 70 começou o trampo da Rita Lee também, né? Com os mutantes, que era... Não, os mutantes, na verdade, no fim da década de 60. Que também foi muito importante. Não era rock puro, assim, mas era... Já estava caminhando pra isso. Depois a Rita Lee com o Tutti Frutti, daí eles entraram pro rock e rock e hard rock mesmo. Hard rock e rock. É. Pesado. Pesado. Na década de 80 surgiu então a MTV e aí os videoclipes, os cantores das bandas impulsionaram ainda mais o rock com a chegada da MTV. E foi nessa época também que surgiu a banda irlandesa no cenário mundial, U2, com as letras de protesto, com caráter político. E também foi na década de 80 que o mundo viu surgir Michael Jackson e a Madonna, né? Um pop mais dançante. Um pop dançante que dominou o mundo, né? Pop de arena mesmo, assim. Foi. Eles venderam... Em qualquer cantinho do mundo estava vendendo o disco do Michael Jackson e da Madonna. As pessoas que gostam de rock, que entendem de rock, costumam dizer que a década de 80 foi a década mais produtiva pro rock brasileiro. Vocês concordam? Ah, eu concordo. Dali, nossa, na década de 80 nasceu Paralamas. Foi o boom do rock nacional, foi o Rock in Rio, que foi bem no meio da década, 85. Paralamas, Ultraje, Titãs, Barão Vermelho, Legião Urbana, Capital Inicial. Foi o grosso mesmo do rock nacional, que até hoje... O Ira, já é mais na Paulistano, pá. Até hoje é difícil, vai ser difícil, eu acho, assim, bater um movimento tão expressivo. Foi uma quantidade grande e uma qualidade boa também, né? Quantidade, qualidade, tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Maravilhoso, foi maravilhoso. Aí depois, nos anos 90, teve, acho que, o que mais marcou, o Nirvana, né? Liderado pelo Kurt Cobain. É o movimento grunge, né? Na década de 90 foi a grande reviravolta, foi o movimento grunge, com Nirvana, Pearl Jam, L-Cintin, Soundgarden, ó, Vera, grunge, a gente fala porque nós somos grungeira. Mas o Brasil produziu... Red Hot Chili Peppers também, que é muito grande. Mas o Brasil produziu muita coisa boa também nessa década, né? Produziu. Raimundos, Raimundos, Charlie Brown Jr., pra quem gosta, J-Quest. J-Quest, um pouco mais pop, mas também... Skunk. Skunk, também muito bom. O Brasil é um país abençoado, né? Um país musicalmente abençoado, né? A gente tem, de todos os ritmos, a gente tem de tudo, tudo, tudo aqui dentro com uma qualidade espantosa, né? Espantosa. Mas aí depois eu pergunto pra vocês, depois de 90 aí, de 2000 pra cá, o que é que surgiu de bom aí pros roqueiros no cenário internacional e nacional? Olha... Nós estamos meio fraquinhos, não estamos? Eu costumo, eu não sei se eu tô ficando mais coroa, ou se... Estamos, você pensa que o tempo passa só pra mim? Eu não consigo gostar, gostar, assim, quase de nada, assim. É duro falar isso pra uma banda que tá aí tentando entrar no cenário... Pá, porra, as bandas como o Restart, o NX Zero, essa moleque... Isso aí é um som rock'n'roll, eu acho bacana, não falo mal, não acho ruim, não. Mas é infantil pra mim. Pra galera do rock'n'roll, assim, tá complicado, até na gringa tá complicado. E é muito do mesmo. É muito do mesmo, é muito pouca... Não sai daquilo. É muito pouca coisa nova, né? Você ouviu uma música, você ouviu todas as músicas de todas as bandas, é a mesma coisa. Tem Art Monkeys, que é uma baita banda, tem Full Fighters, que apesar de ser da década de 90, eles estão aí estourando, não, 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 2000, 2010, cada vez melhor. Mas, assim, pra mim, até agora tá sendo, assim, a fase mais fraquinha do rock'n'roll. Pois é. Pro meu gosto, tem gente que pode falar, não, você tá enganado, tudo bem, mas... Será que o rock'n'roll caminha pro fim ou não? Ah, nunca. Não? Nunca, nunca. Se a galera ver que tá chegando... Dá pra criar mais alguma coisa ainda? O Guto acabou de falar, é mais do mesmo. Do mesmo, é. O Guto falou, mas será que dá pra criar ainda algo de novo? Ah, sempre dá, sempre dá. Quando, na década de 70, eu já li reportagens e o pessoal falou, nossa, o rock'n'roll tá caminhando pro fim. Na década de 70, isso. Pô, na década de 80, 90, 2000, acho que nunca vai chegar no fim. Mas eu acho que, enquanto as gravadoras, essa conversa, esse blá, blá, blá de sempre. Só pensar em venda vai ser duro. Porque eles não tão dando mais, que nem na década de 90, a Banguela Records, lá, juntou-se com a Warner e deu uma baita força pro Raimundos. Que era um negócio diferente, nunca tinha tocado hardcore com distorção em rádio. O que aconteceu? Virou um ídolo, uma banda que até hoje vende disco, é maravilhoso. Agora, parece que agora eles não tão dando chance pra uma coisa nova, como foi Chico Sainz. Agora eles querem um negócio que vende. É, vai sair na capa da Capricho, o sujeitinho é bonitinho, é novinho, vai agradar. Beleza. Tem que vender. É, não tá nesse perfil aí? Tchau. E aí acaba perdendo muita coisa boa. Exato. Muita coisa boa. Muita gente criando coisa boa, né? Muita coisa boa. Aliás, vocês que andam muito, rodam muito aí pelas cidades, devem ver na noite muita gente boa fazendo coisa diferente e que não tem espaço pra mostrar. Com certeza. Vixe, várias. Exatamente. Pô, a gente toca em diversas cidades, assim, a gente chegou até a tocar Cuiabá, Aracaju, Rio de Janeiro. Exatamente. Cara, a gente pega cada banda bacana no underground aí que não tem o apoio de gravadora e a gente já chegou a tocar também com bandas grandes, que você vai ver os caras tocando ao vivo e você fica decepcionado, né? Fala, pô, o cara tem todo esse aparato, toda essa grana envolvida, vai ver o show do cara, é um showzinho magro, entendeu? Não tô falando isso porque a gente não tá numa gravadora grande, não tá na grande mídia. Eu acho que cada um tem o seu lugar, o seu espaço. Por falar, já que você falou em grande mídia, o que precisa pra entrar na grande mídia? Dinheiro? Tutu. Já ouviu falar? Muito. Ah, eu acho que sim. Bastante. Bastante. Senão, na grande mídia é tudo pago, né? E tem que ter grana, tem que ter quem indica, tem que ter sorte e competência também. Não é qualquer um que chega lá, paga e toca. Mas é duro, já vi bastante banda bacana estourar pagando e já vi também bastante porcaria estourar pagando. Quem não tem competência pode até estourar, mas não se mantém, né? É, dá sim. E tem bastante gente com competência. E que não consegue chegar lá. Se não puser o cascalho ali, não vai. Quantos anos vocês estão na estrada? Você tá mais tempo, né, Giane? Porque você já veio da formação antiga. Cara, eu e o Guto, a gente tava na formação original. Foi em 97. Daí o Guto ficou um ano e tanto e saiu. Eu sou o único que tá desde o começo. Já vamos fazer a conta aí, 15 anos vai fazer. 15 anos. Em novembro. A ideia de começar, de montar uma banda, partiu de você? Meu, a gente sempre, eu, ele, o Spilari, que tocava com a gente na época, a gente sempre tocou, eu e o Guto, a gente toca junto desde... Acho que 92, 93. Tocava na garagem? Garagem, fundo de quintal, qualquer lugar. Os vizinhos adoravam vocês. Amavam. Amavam. A gente tomou banho de... Banho de... Ovo, tomatinho, ó. Bom, mas tudo bem, agora a gente comprou aquelas espumas, o negócio aqui que forra o estúdio e não tacam mais. Pelo menos a gente não chega a pegar na gente. Mas, não, a gente tocava junto. O Spilari tinha banda com outra galera, eu e o Guto tínhamos uma banda. Daí chegou uma hora que o Spilari, a galera, foi pros Estados Unidos e eu e o Guto fomos atrás. Pra conhecer, pra dar uma olhada lá no cenário, ver como é que era, comprar umas guitarrinhas lá que é barato, sacou? Algumas coisas legais, tá? E daí, quando a gente voltou, a banda do Spilari tinha acabado, a nossa tinha acabado. O que nós vamos fazer? Vamos tocar. Vamos juntar os três. Foi aí que começou os patrões. Começou a dar certo. Foi a primeira banda, gente, todo mundo tinha banda antes, mas a primeira banda que começou a dar certo, a ganhar cachê, a viajar tocando, a ter uma certa estrutura, mesmo que pequena. Todo mundo vinha atrás. Todo mundo chamar, contrato, show toda semana, foi a partir de 97. Faz um tempinho. Então, depois que a banda se formou, dali pouco tempo, vocês já estavam atuando como profissionais? Já, viajando, com proposta pra gravar, já estavam na estrada, definitivamente. É difícil viver do rock, viver da música no Brasil? Olha, falar que é fácil, não é, mas também, sabe, a gente tem bastante tempo, a gente insistiu, eu costumo dizer, a gente nunca saiu dessa, entendeu? Então, chega uma hora que é impossível, né? A famosa água mole e pedra dura, você vai acabar. Mas agora, se o sujeito quiser viver uma vida de rockstar no Brasil, certo? Ou, quero ser igual ao Mick Jagger, ter 10 Mercedes e iates, pode esquecer. Vai tocar sertanejo ou pagode. O rock aqui, você vai ganhar uma grana assim pra viver vida de artista, não vida de magnata, como é lá fora. É diferente. É, lá o rockstar é o rockstar, o cara vende show por milhões. Aqui, o maior cachê de rock'n'roll não chega a 100 mil, o maior cachê de sertanejo aqui é 600 mil, entendeu? Uma coisa assim, então, é pros Luan Santana mesmo, não é pra gente. Mas vocês estão juntos desde o começo, e o Júnior, como vocês se pegaram? Onde é que vocês acharam o Júnior? Como é que o Júnior entrou, pô, mano? Ele tá tão quietinho, assim. Cara, há uns seis meses atrás, ele é tímido, né? Ele é tímido. Há uns seis meses atrás, quando o Spilares saiu, a gente pensou assim, pô, cara, vai acabar a banda, né? Afinal de contas, ele era uma espécie de líder e tal, não sei o que. Daí, o Magrão, que é o nosso produtor, técnico, massagista, tudo. Falou, cara, o Calango, bicho, o Calango, o cara é bom pra caramba. Calango é Júnior, Júnior. É, é, Júnior. E a banda dele tá acabando, eu falei, você tá zoando comigo. Pô, a gente já conhecia ele, ele já conhecia a gente. Eu falei, o cara é fodaço, não vamos puxar o saco porque ele tá aqui, né? O cara, eu falei, vamos dar um toque se ele quiser. Daí ele topou, cara, em uma semana a gente ensaiou, assim, em repertório de duas horas e meia, porque já tinha show marcado. E não paramos mais. Agora, por enquanto, quer dizer, por enquanto, não, até agora a gente não teve um final de semana sem show, graças a Deus. Bom, Giane, mas nós falamos um montão, mas o pessoal quer ver vocês tocarem também, né? Vamos fazer um barulhinho bom aí? Vamos lá, Júnior. Vamos fazer uma sonzeira da década de 60, já que você começou falando. O que você quiser, vai. Vamos lá. A paz é sua. A paz é sua. A paz é sua. e venus was her name she's got it yeah baby she's got it I'm your venus I'm your fire your desire I'm your venus I'm your fire your desire her weapon was squeezed her eyes making every man mad recognize what she was got what no one else can she's got it yeah baby she's got it I'm your venus I'm your fire your desire I'm your venus I'm your fire your desire she's got it yeah baby baby she's got it I'm your venus I'm your fire your desire I'm your venus I'm your fire your desire I'm your fire o Câmara Cultura de hoje está muito bem acompanhado aqui com a gente está os patrões a banda de rock jaoense nós vamos fazer uma pausa para o intervalo daqui a pouquinho a gente continua a banda de rock a banda de rock a banda de rock Amém. 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 A minha irmã, ela era casada há 12 anos e eles brigavam muito. Dava pra ouvir os gritos dela do outro lado da rua. Eu falava pra ela, Clara, vê se você evita essas brigas. Vê se você ora pra ver se teu marido toma jeito. Aí ela, não, pode deixar que dele eu tomo. E naquele dia eles tiveram uma discussão séria. Eu não tenho explicação. Até hoje ninguém tem explicação pra isso. Oswaldo achava que ela ia terminar com ele. Aí começou a falar um monte de coisa, perdeu o controle e... Deu um tiro nela. A Câmara Cultura de hoje está conversando com os patrões. Antes de eu prosseguir deixa eu matar uma curiosidade. Claro. Por que calango, Júnior? É velho, tipo, família assim. Não sei te explicar. Coisa de desprimaiado de pequena. Quase ninguém te conhece por Júnior. Eu achei que isso fosse por causa da tatua que você tem no calango. Então foi depois. Eu fiz o contrário. Ah, tá. Já tinham transformado você em calango, então... Exato. Você tatuou um calango. Fala uma coisa pra mim, o Buto, sei que tá com ele desde o começo. Vamos falar um pouquinho daquela música de vocês que ganhou um prêmio. Trabalho. Onde foi isso? O trabalho é o seguinte, foi no festival, sempre Toshiba Transamérica. Mais de 700, quase 800 bandas inscritas do país inteiro. Era formação antiga ainda, né? É. O calango não tinha entrada. Nem o calango, nem o Guto ainda. Nem eu. O Guto saiu, na verdade. Ah, foi na época que o Guto tava fora. É. E a gente concorreu com 800 bandas, quase. Dessas 800, 7 se classificavam pra disputar a final no DirecTV Music Hall em São Paulo. A gente foi lá. A única banda do interior, que não era de capitais, certo? As outras eram uma de Curitiba, uma de Salvador e o resto de São Paulo e Rio de Janeiro. Fomos lá e saímos de lá em primeiro lugar. E quais os critérios pra escolha da música? O que que... Composição, execução... Eu lembro que eram 6 notas. Certo? Valendo 10 cada uma. Alguns produtores de nome, Rick Bonadio, Pausa, que os caras deram 60 pra gente. 10 em todos os quesitos. E a gente acabou levando o festival. Foi muito legal. O Prêmio tocou a música durante 6 meses na rádio no país inteiro. Todo aquele lance. Mas acontece que como não tinha o lance do Jabá pra continuar investindo na música, eles tocaram 6 meses e pararam. E pra tocar mais. A gente foi até a rádio e tudo. Agora tem que pagar. A gente não quis pagar não. A gente ficou... Vamos batalhar mais um pouco aí. Mas foi muito bacana. Essa oportunidade foi assim... A composição foi de vocês mesmo? Era da banda e o Spilari, que era o compositor dela. Ele que já saiu. Deixa eu pedir pro Beto. Beto, nós temos aí um clipe aí, um vídeo da banda trabalho. Se tiver, põe pra gente ver um pedacinho, por favor. Vamos ver aí. Vamos ver aí. É, a gente tá fofo. É, a gente tá fofo. Olhares parados, embriagados, passando-se por doirão. Vejo fumaça no ar, no medo canabial. Que uma garota sonhar é ter uma vida melhor. Eu nem sei que eu vou te contar. Se essas palavras te machucam, é porque vem no coração. Então, o trabalho que rendeu pra vocês aí, muitos louros. Oh, muitos louros. Você queria mais legenda. Eu queria mais louros. Mas ia custar caro continuar. Ia custar caro os louros. Não, mas foi bem bacana, viu? Foi, nossa, tocar. Pô, ganhamos uns aparelhos de som, assim. Vocês fizeram a música exatamente pro concurso? Não, não. Essa música tava no primeiro disco nosso. Já tava, já tava. Quando a gente ficou sabendo do concurso, a gente já mandou ela. Que a gente confiava nela, né? Ah, deu certo, graças a Deus. Nos shows que vocês fazem, que música que não pode faltar? Que o pessoal pede... Olha, essa é uma. Trabalho é uma. O Sol Faz Bem Pra Mim também é uma outra música. Que era o que o Spilari compôs pra banda. E a gente arranjou todo mundo vindo. E tem os covers que a gente toca também, né? Chili Peppers, Neguadora. Keys, Foo Fighters, por aí vai. Então, manda um cover aí pra gente. Vamos mandar um... Calango vai cantar uma agora. Tchau. Amém. 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 Aê! Calongo! Aê! Obrigada! Gostei! Muito obrigada! Nessas andanças de vocês, vocês devem ter passado por inúmeras situações, por coisas diferentes, não sei, perigosas, engraçadas. Alguma coisa que tenha sido inesquecível para vocês? Puxa vida! Cada viagem tem uma história para contar, assim, né? Agora, tem uma que já virou até fatal, mas acho que a gente nunca contou aqui. Quando era na gravação do nosso primeiro disco, a gente foi gravar no Rio de Janeiro, né? Da formação antiga? É, da formação antiga. A gente foi gravar no Rio de Janeiro, com a galera, não pela gravadora, mas a galera da gravadora IMAE, o cara ajudou a produzir o disco, a gente gravou naquele estúdio, pá. E chegou num dia off, num sabadão, ele falou, vamos para a praia, pô, vocês estão no Rio de Janeiro, vamos lá, Barra da Tijuca. Paula Macra, vamos todo mundo para a praia. Fui eu, o cara com a esposa dele, que também era produtora da Warner, pá, o filhinho dele, os três da banda e o Inhaca, que era um cara que trabalhava na produção nossa também, como Hold, pá. E a gente foi, chegou, os caipirão, tudo branquero lá no Rio de Janeiro, praia lopada. Vamos nadar, vamos nadar. Ah, vambora, bora. Todos bonitão lá. De repente, eu já fui lá, deitei, fiquei boiando, o outro também ficou. De repente, a hora que eu fui pôr o pé no chão, não sentia mais nada. Pai, meu Deus do céu. E agora? De repente, eu olho pro lado, tá o Inhaca também. Tô afogando, tô afogando. Falei, nossa, cara. Nisso, eu já escutei o apito do salva-vidas. Cara, nunca fiquei tão feliz de ver um homem de suma correndo na minha direção. Falei, pô, tamo aqui, tá. O cara chegou, braço, nossa, pá. Eu já tava engolindo água, tudo, né. Na hora eu achei que eu fosse morrer. Mas daí eu vi o cara chegando, fiquei contente. Os surfistas deram prancha pra gente ficar ali, pá, segurando. E o cara começou a levar a gente pro fundo do mar, né. Falei, meu amigo, mas eu quero sair, não quero entrar, né. Ele falou, não, não, fica tranquilo que o águia vem vindo. Falei, o que será que é o águia? Quero que eu olho atrás dos morros lá no Rio de Janeiro. Aquela, tchê, 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 tem um helicóptero vindo, cara. Pô, resgatado. Isso? Era um sábado à tarde de fevereiro, no Rio de Janeiro, de sol, na Barra da Tijuca. Aquilo tava lotado, gente. Mas eu tinha umas 5 mil pessoas. A gente foi resgatado por um pulsar, entendeu? Pegou o primeiro o Inhaca e tal, colocou ele na praia, a turma aplaudindo, gente rezando e tal. E na minha vez, quando eu fui ser colocado na praia, subi o helicóptero e eu caí de cara no chão. Escutei e parecia um gol no Maracanã. Olha o estrago que é isso. Aonde eu andava no Rio de Janeiro, naquela tarde, à praia, eu andando e escutando. Todo mundo dando risada. Aí terminou com um carioca, um coroa ali no jornal. Ele chegou e falou assim, pô, ele baixou o óculos, vocês são artistas? A gente é de uma banda. Banda, que bacana, já deram o primeiro show no Rio. Eu andava assim na praia, todo mundo dando risada. Eu fui comprar um chá que eu tava com a boca cheia, porque o cara não conseguia dar o troco dando risada. Foi triste. Essas que foi a maior presepada, assim. Agora, todo show tem alguma... E pra você, Guto, o que aconteceu com o Maracanã? Eu sei que tem uma, assim, que tem alguns fóruns, né? Não, mas assim, mas eu acho que essa daí foi a mais, assim, a mais histórica de todas as histórias. Calango? Ah, eu prefiro nem... Censurado. Nem comentar. Censurado. A gente falou do Sol Faz Bem Pra Mim. Isso. Tem um vídeo aí do Sol Faz Bem Pra Mim. Tá com a formação antiga. Eu vou pedir pro Beto colocar um pouquinho. Fala pra ele rodar aí. O pessoal conhecer. Beto, roda pra gente aí o Sol Faz Bem Pra Mim, por favor. Tome cuidado quando foi julgar alguém. O que eu fiz com o Sol Faz Bem pra mim. Eu vou pedir pro Beto. Eu vou pedir pro Beto. Eu vou pedir pro Beto. Tome cuidado quando foi julgar alguém. Conhece meu celular, ela não precisa disso não Que se fala, tem conceito, que se cala, não engole O sol faz bem pra mim O sol pede sempre A galera, principalmente na região aqui, onde ela rolou bastante em rádio, a galera pede mesmo Giano, deixa eu perguntar uma coisa pra você, que eu acho que a mulherada pergunta Como é que você cuida do cabelinho? Eu? A mulherada não pergunta? Você? Ah, eu queria ter um cabelo com o que? Acho que elas devem pensar, não falam, mas eu devia cuidar desse cabelo Não cuido nada, é só champuzinho, não Cheirosinho ele é, mas é feio Agora no calango que é bacana, mostra aí calango O dread Eu cortei ainda, estava maior O dele que é difícil de cuidar Como é que cuida, calango? Lavando só A gente leva ele lá no lava jato Passa a marca, assim fica de novo Você não corta? Você não corta nada? Tinha no cabelo inteiro, né? Aí eu, há um mês, três semanas, dia, eu meti a tesoura Devagarzinho ele vai cortando Tem um lado bom que é não precisar pentear É, então Quando eu fiz foi mais ou menos por isso aí Pensando nisso Vocês são casados? O Giane eu sei que é Eu sou Não Não sei, não Mas vocês ficam muito tempo na estrada Não é difícil conciliar com família? Olha, não é não Sabe? Porque quando você começa Quando você conhece a pessoa que você vai conspor que eu casei Ela me conheceu já sabendo que eu toco Que minha vida é isso aí E também a gente não fica o tempo todo na estrada Eu acho que fosse num Sabe? Aquele pessoal que viaja e fica ano fora Seis meses fora Daí talvez Eu não sei como dizer essa experiência como seria Mas no meu caso é bacana Ela adora Eu dou um tempo pra ela também Pra ela não ficar com o saco cheio de menino Tem o lado bom então Tem Dá saudade pra caramba da família, do filho e tal Mas tem que trabalhar, né? Nunca bateu um cansaço assim? Pô, tô cansado dessa vida De viajar, passa a noite fora, final de semana Nunca bateu? Ah, não bate É tão gostoso É cansativo Você tem um compromisso Você não pode ficar doente Entendeu? Você tem show marcado Se você ficar doente o contratante não entende A não ser que você esteja O último, né? Você tem que ir lá tocar Se você estiver chateado Você tem que parecer feliz Se você estiver cansado Tem que dar um jeito de acordar E pode parar Outra, você faz porque você gosta É diferente você ir trabalhar Ah, é porque eu preciso trabalhar Não, eu vou porque eu quero Porque eu gosto É diferente, né? É diferente Não é uma coisa que é obrigado É ao contrário É a mesma coisa O sonho de todo jogador O que que é? É jogar em um clube grande Pra quê? Pra ele ganhar bem Pra fazer aquilo que ele gosta O show não pode parar O show não pode parar Tanto que você vê que, cara Muita gente podia estar parada Eles pegam Rolling Stones Os caras tem dinheiro pra viver Mais dez gerações, assim Toca porque gosta Tão coroso Teve gente que já teve doente ali Os caras não param Não param, não param Eles estão velhinhos O baterista tem oitenta anos quase O cara já teve Pô, teve tumor Teve um monte de coisa E não para Eles não param Vocês vão pra shows De outras bandas Às vezes Bandas internacionais Ah, direto Assim que a gente Pô, quando a gente pode Com certeza Ah, eu adoro Em que banda Vocês se inspiram? Em que artistas? Puxa vida Tantos, não Ah, eu gosto Da galera da década De setenta, sessenta Kiss, Jimi Hendrix Gosto da galera Dos noventa Nirvana Full Fighters Pô, Mônica Eu gosto de tudo Gosto de Bob Marley Que é reggae Curto Chico Buarque Também Lógico que não faz parte Do nosso som Mas eu Acabo até fazendo Uma coisa ou outra E por aí vai Bastante coisa Eu ouço bastante música Eu tenho Bastante CD No carro Ouço música o dia inteiro É movido a música Ah, eu gosto sim Na nova formação Vocês ainda não gravaram Nenhum CD Ainda não A gente estava Terminando O CD 3 E Foi quando teve O lance pessoal Lá dos Pilares Ele teve que sair A gente parou o projeto Mas vamos A gente vai continuar O terceiro disco Sai de um jeito ou de outro Então vamos esperar Agora a gente vai O Calango tem bastante coisa Que ele já compôs Eu tenho coisa nova Porque a gente Não faz sentido A gente aproveitar O material que os Pilares Gravou Entendeu? O cara saiu Você vai mostrar Um trabalho de uma banda Que já não existe Mais se for ver Aquela formação Então a gente quer Gravar tudo de novo Isso leva tempo E dinheiro? Ah, dinheiro nem tanto Hoje em dia Com esse lance de informática Claro Você faz tudo em casa Pré-produção Só gasta mesmo Em mixagem Então facilitou Muito, muito, muito O Giane A gente vai pedir Um outro intervalo Mas rola um som Para a gente antes? Para terminar Vamos embora A gente vai fazer um som Para terminar esse bloco A gente vai fazer Um do nosso primeiro disco Também Mandar um abraço Para o Pilar e o nosso amigo O Pilar e o Armandão Que gravaram o primeiro disco Essa música se chama Seus Métodos Isso Honestos Eles se diziam Honestos E me pareciam sinceros Fardados Ou encostados Em gravatas Adolados Em negociadas E não concordo com os seus métodos Descato o que você me diz Você não dorme em paz Você não é feliz Não concordo com os seus métodos Descato o que você me diz Você não dorme em paz Você não é feliz O mar calmo Com água Pelas canelas Às vezes é tudo pra mim Oh, e eu O que importa O que importa O que importa pra esses caras Zé, pra que esses lápis Mãe, você não sabe Prato colorido Que vai ficar forte É, mas não é assim que colore É com arroz Feijão Carne Legumes Verduras E uma frita de sobremesa Mas tá igual do papai Como é que você acha que eu faço Pra ficar forte? Prato colorido Acho que eu também tô precisando de um desses O Ministério da Saúde investe em ações Para que você tenha uma vida saudável Faça a sua parte Mantenha uma alimentação equilibrada E faça atividade física regularmente Viver bem é viver com saúde Atenção galera Se liga eu vou falar Só comer besteira Em coisa boa não vai dar Vacilar pode fazer A saúde piorar Ainda bem que na escola também Vê uma galera da saúde pra cuidar Ensinando a comer bem Obesidade não tem Dúvidas não fica pra ninguém Esse é o programa É o que rola É o saúde Saúde na escola Com o programa Saúde na Escola O governo federal leva a saúde para as escolas públicas Com avaliações de saúde periódicas Prevenção da obesidade E promovendo uma vida mais saudável Saúde? É bom saber Ranceníase? O que é isso? É uma doença causada por uma bactéria Que ataca a pele Os nervos do rosto Braços, pernas e pés Como a gente sabe que está com ranceníase? Olha o seu corpo Áreas que não suam Com perda de pelo e sensibilidade Manchas que não doem Caroços e inchaços Podem ser ranceníase Eu tive ranceníase Tratei e estou curada Ministério da Saúde Governo Federal O Câmara Cultura de hoje está conversando com os patrões Qual o maior equívoco que as pessoas cometem quando falam de vocês? Sabe uma coisa que me irrita? Irrita Tem muita gente que fala Não é uma boa até Mas aquelas pessoas Pô, vocês tocam tão bem Vocês são tão bons Quando que vocês vão dar certo? Aí você pergunta O que é que dá certo? Ah, dá certo Tocar no Faustão Falei, puta, minha amiga Eu acho que nunca Sei lá Além de ser uma grana muito alta Para se tocar no Faustão Se bobear Não é a nossa praia Tocar no Faustão Para tocar no Faustão Tem que ser bonitinho Sabe? Perfeitinho É, eu imagino lá no Faustão Vai ser uma briga Quem é mais gorducho E não é essa Sabe? Muita gente fala Quando que vai dar certo? Eu já dou certo Nossa, a banda já deu certo Entendeu? Eu dou certo é duro A banda já deu certo Entendeu? A gente toca A gente vive disso A galera gosta A gente tem gente que acompanha Onde a gente vai Para mim tá legal Se melhorar Maravilha Porque a pessoa só dá valor Quando você está No super estrelato Então Chegar para o médico Como é que se fala? Um cirurgião plástico Bem sucedido aqui da região Falar Ô meu Quando que você vai dar certo? Ô por quê? Porque você não é o Pitangui Então tem essa Entendeu? A gente tá trabalhando Tem bastante vida Fora do Faustão Aliás 99% Do conteúdo artístico brasileiro Tá fora do Faustão Dentro do Faustão Tá aquele 1% Que tem grana pra pagar Entendeu? Que também tem qualidade Muitos artistas bons Mas cara O mundo não gira Em volta do Faustão E da Da Rede Globo Entendeu? É que assim As pessoas Muitas vezes imaginam O final O resultado De alguma coisa E acham que o sucesso É aquele resultado É aquilo Exatamente E tem outras pessoas Que a trajetória O próprio processo É que é um sucesso Independente do que vai acontecer Mais na frente Muita gente confunde Muita gente confunde O meio artístico Com o meio do esporte Entendeu? Com a competição Sabe? Tem que ser campeão Ser campeão É estar no Faustão E todo mundo compete A gente não compete Artista Não compete com o artista A gente quer tocar Cada um quer ter o seu espaço Entendeu? Que tem pra todo mundo Agora esse negócio Ah, aquela banda É concorrente da sua Não, isso não existe Não existe concorrente Da minha banda Existem outras bandas Diferentes Que vão tocar Mais ou menos Ganhar mais ou menos E fazer mais ou menos Sucesso Isso não existe Muita gente confunde Isso Aquele cara toca melhor Que você Não sei Como que eu vou medir Se ele toca melhor Que eu não tenho Um aparelho Entendeu? O melhor O melhor time É o que ele quer campeão Certo? Vamos lá A banda não tem como ser campeão Apesar de a gente ter ganho O festival Mas aquilo lá mesmo É E aí? A gente foi a melhor banda Isso não significa que As outras não sejam boas São excelentes Tem outro Um trabalho diferente Em outros lugares Não tem como ser Se medir Isso O artista tem que tocar E mostrar o seu trabalho Para quem quiser ver Um grande equívoco Para você, Guto? Que as pessoas cometem Quando pensam nos papões? Eu acho que é justamente isso Porque arte Você não tem como Arte É subjetivo O que é bom para você Não pode ser para mim O que não pode ser para ele É a mesma coisa Então Um sapato Você acha lindo A sua amiga acha horrível E aí? E por que a fulana Usa aquele sapato Tem que ser aquele sapato? Não Então é justamente isso Essa cobrança De ai Quando vai dar certo Nossa Mais do que a gente Dá certo Vocês dão certo Nossa senhora Calando Para mim acho que o maior Daquilo é perguntar Se a gente tem outra profissão Fora tocar É um balde de água fria Tem uma banda Mas o que você faz? Você não trabalha? Ainda tem essa coisa De que quem canta Músico não é trabalhador Não É direto Ah você é lendo da banda Você não trabalha? Não Eu estou fazendo o que aqui Dá vontade de responder É um palavrão Mas é meu trabalho Eu estou trabalhando Aí você fica brava O Marcelo D2 Falou uma coisa muito legal Uma vez Perguntaram isso para ele E fora Você nunca trabalhou Fora Ele falou Cara Eu sempre trabalhei com música Não tenho culpa Com o meu trabalho É divertido E eu posso tomar uma cerveja O seu não Entendeu? Eu posso beber Enquanto eu trabalho Você não pode Então você deve ter inveja No meu trabalho Ele acabou com o figura O cara deu uma cutucada E ele tomou uma dupla Ainda tem esse preconceito Tem Tem muito Você sabe que eu tive uma Eu fiquei muito surpresa Eu encontrei um vídeo no Youtube E vocês estavam fazendo uma homenagem Eu acho que é uma homenagem Para o Roberto Carlos De repente eu vi você cantando as baleias Foi um tributo O que aconteceu? Foi um tributo ao Roberto Quando foi aqui? Aqui no Teatro Municipal Nossa Agora eu não vou lembrar O Carlinhos deve lembrar Acho que foi em 2000 e... Não, não Não foi agora Mas 2010 eu acho Meu filho já tinha... 2009 foi Meu filho tinha um ano e pouco Foi um tributo ao Roberto Várias bandas fizeram A gente tocou quatro músicas E uma delas foi as baleias As baleias Eu estava aparecendo uma Inclusive Mas tudo dentro Mas foi bem bacana A galera curtiu essa música Foi bem louco Foi Não, eu achei legal também Foi você que escolheu as baleias? Foi Eu sempre quis tocar Porque Meu, a gente ouvia essa música Quando eu era molequinho Eu ouvia na casa da minha tia É porque essa música É da década de 80 De 80 Então ela tinha esse disco Nossa, a música das baleias Que música bonita, né? Daí eu falei Pô, vamos tocar as baleias Eu nunca imaginei Mas como tocar essa música Com guitarra? Eu falei A gente fará isso, cara Eu nunca imaginei Ver um grupo de rock Principalmente os patrões Tocando as baleias E aí eu fiquei olhando Eu fiquei imaginando Porque na década de 80 Os meninos eram pequenos Eu tinha 8 anos E foi a época em que essa discussão A respeito de preservação do meio ambiente Sustentabilidade Ganhou força, né? Foi o começo, né? Isso, foi o começo E eu fiquei muito surpresa Eu fiquei tão surpresa Que eu pedi para os meninos Para eles guardarem aí esse vídeo Eu até peço desculpa Para quem estiver assistindo Porque eu não sei se foi gravado com o celular A imagem não está boa Mas eu queria compartilhar com as pessoas Que estiverem assistindo Esse vídeo que eu achei muito bacana Põe para a gente, Beto, por favor A imagem não está boa Que vocês podem te amar Olhar os olhos de quem morre Sua morte E ver no ar Que grê bater os sofrimentos E ao pé sentir-se um vencedor Desenvolvimento Não é possível Que eu fico no seu peito Sou do coração O mundo tem água Tem água guardada Pra derramar Sou do mundo Perder um derramado No azul das águas Que você deixou a chave Eu gosto muito dessa música E foi uma surpresa muito grande Ver vocês tocando e cantando Ah, foi bacana Esse dia foi muito bacana Todo mundo fez um Nossa, as três bandas que tocaram Se não me engano foram Três bandas Foi muito legal Eu acho que assim Uma outra ideia errada Que as pessoas fazem Algumas pessoas fazem É imaginar que Que um roqueiro Seja uma pessoa aloprada Alienada Totalmente indiferente Ao que está acontecendo Ao que está acontecendo A volta dele Não é Muitas vezes vocês não percebem isso Nas pessoas Olha tem As pessoas olham pra vocês E pensam que dentro da cabeça de vocês Além do rock Não tem mais nada Ah, tem Tem bastante gente É Tem galera Não tem calango Ah, principalmente Com o cabelo comprido O dele que tem os dreads E tal Tem bastante gente Eles pensam que Só pensa em Beber Fumar Fazer barulho Não é bem por aí não A galera Você fazer rock and roll Rock and roll é uma música muito rica Muita gente confunde rock com barulho Existe aquele rock Que é barulhento Que de fato Que eu também não curto Entendeu? Mas o rock vem Do blues Do jazz Tem de tudo Pro meio do rock and roll E muita gente pensa Que é fácil de tocar Não é não Pode ter pouca nota Mas você tem que ter Atitude E você tem que ter Intensidade Você tem que ter Coração pra tocar rock and roll Não você não passa isso Senão não toca Muita gente fala Poxa vida rock and roll Tem música ali de três notas Sim Tem música de duas notas Mas se você não Se você não tiver aquele Feeling Aquele Até Uma coisa até física Pra tocar Não sai bacana Tem que estar É como se tivesse que agir Uma Uma sinergia entre você Um instrumento É Quando você está compondo É O que é que te inspira Quando Não só você Vocês né Porque vocês trabalham juntos De onde vem a inspiração O tema Você pensa no tema Agora vou escrever Alguma coisa Sobre isso É assim que funciona Ou não Também São diversos Tem Tem vezes que você fala Eu quero fazer uma música Eu nunca fiz Mas tem gente que fala Quero fazer uma música Para minha mãe Quero fazer uma música Para o meu filho Quero fazer uma música Para uma namorada Que me deixou E tem também aquele Pô Fazer uma música política Mas muita coisa Quando eu vou fazer Eu começo a tocar O acompanhamento No violão Ou na guitarra E você começa A cantarolar Algumas palavras Assim que vão Que vão Como que se diz Vai dar uma rima bacana Ou Ou uma Não estou conseguindo Lembrar o termo certo Para ficar bacana Daí você faz Em cima disso até Algumas palavras-chave Depende Os Beatles Por exemplo A música mais famosa deles Yesterday O Paul McCartney compôs Falando Scramble Legs Que era Ovos Mexidos Pô Ele falou Puta melodia linda Maravilhosa Eu preciso fazer alguma coisa Em cima disso Ele foi cantando Ovos Mexidos Até ele terminar a melodia Aí ele escreveu Yesterday E fez a música Simplesmente um dos maiores sucessos De todos os tempos A música que ficou mais tempo Na história Em primeiro lugar Na Billboard Então não tem regra Tem muita gente que fala Não, eu quero fazer uma música Hoje eu fui Assaltado Hoje eu quero fazer uma música Entendeu Então você vai lá E acontece E acontece E acontece E acontece Eu já vi gente falar que compõe Coisas sem sentido Tem uma banda chamada Alice in Chains Um cara chegou pra ele e falou Meu A letra de vocês Não faz muito sentido Não faz não, mas não faz mesmo Eu componho pra ficar bacana A hora que eu to cantando Ele falou Eu falo Abri a porta do elevador E encontrei um cachorro Se ficou bacana Ler O anjo A vó Não estou lembrando do termo Mas ele falou Tá ótimo Não tinha preocupação nenhuma Mas ninguém tá entendendo Mas rock não é pra entender Ele falou É pra sentir É pra sentir Pois é Eu rodei alguns vídeos aqui Mas eu vou pedir pro Beto Nós temos também Vídeo de vocês A nova formação Agora eu vou pedir pro Beto Rodar pra gente Beto, por favor Um vídeo com a formação atual dos patrões Por gentileza Tchau 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 Nessa vida de roqueiro profissional O que que é mais difícil? Mais difícil? Acordar cedo no dia seguinte do show Não, tô zoando Vocês não acordam cedo no dia seguinte Se tiver que viajar assim aí é duro, hein? É, mudança Não, mas eu tô brincando É duro É cansativo, entendeu? Às vezes que nem Pô, no final de semana A gente fez três shows em dois dias Você toca na sexta Pá, vai dormir seis da manhã Pá, depois viajar, tocar Acorda no dia seguinte numa cama Que não é a sua, não Hotel, certo? Depois a gente foi tocar à tarde Embaixo do sol Depois viajou pra outra cidade Pra tocar à noite Então você se desgasta fisicamente Mas Nada de ruim assim É muito gostoso É um cansaço Que recompensa É prazeroso Prazeroso Ruim é ficar sem tocar Ruim é ficar sem tocar Ruim é ficar sem tocar Falou tudo Fim de semana Até minha esposa fala Quando tem fim de semana Que um ou outro, sabe? Que raramente acontece de não ter show Ela fala Você fica de mau humor O que que acontece? Falei, ah, você podia descansar Eu falei, não, não quero descansar Eu quero tocar Sou novo pra descansar Vocês tocam todo dia? Não, todo Como assim? Quando vocês não tão tocando Ah, ou a gente ensaia Ou toca no violão Não tem jeito, né? Sempre tocando Ou outro instrumento Se tiver um batuque toca Um piano toca Na música Esse violão fica em casa assim No sofá Eu passo pra todo mundo fazer alguma coisa Eu pego e esqueço do que eu tô fazendo Fico meia hora tocando Daí eu vou tocar pro meu filho Ele manda parar e eu continuo tocando Assim Muito bacana Nós estamos chegando no final do programa Mas eu gostaria primeiro de agradecer a presença de vocês Calango, obrigada por ter vindo, viu? Você fala muito, esse é um grande problema Não, tô brincando com você Ele é novinho, ele é tímido ainda Obrigada por ter vindo Guto, obrigado por ter presença aqui Obrigado por ter presença aqui Giane, obrigado Muito obrigado Obrigado pela oportunidade aí Pô, sempre que quiser a gente tá aqui A gente vai chamar Então, enquanto a gente termina aqui Deixa rolar um som aí pra gente Ah, eu tenho Deixa eu, antes de eu terminar Deixa eu pedir pro Beto Acho que nós temos ali o telefone Ah, legal De vocês pra contato Né, Beto? Nós temos o site também Olha ali, ó Aparecendo no vídeo Maravilha, isso mesmo Vocês querem deixar mais algum recado, Giane? Alguma coisa? Ó, galera Quem quiser acessar o site lá Patrões.com Ali tem tudo da gente Tem Facebook Mais Face Os vídeos As músicas pra baixar Foto O contato também tem lá Pra reforçar É... Tá tudo ali Guto, mais algum? Acho que o Rafa falou tudo Isso lá Entra lá Conhece a banda E chama Exatamente A gente vai ter um baita prazer de tocar Calango Agradecer Eu que agradeço Eu que agradeço Obrigada Rola um som agora pra gente então Vai É... 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.